Olá, Bernatikos! Vamos de resenha hoje. Hoje eu trouxe uma linha de tratamento, um comograma capilar. Gente, pense no comograma cheiroso. Quem é que não gosta de produtos cheirosos, gente? Não. A MyFill se superou, porque, gente, olhinha cheirosa. O cabelo fica com um cheiro maravilhoso. Ai, é uma delícia. Eu amo os produtos da MyFill só por causa do cheiro. Quero lembrar vocês que está lá a Black Friday, tá? O esquentão da Black. E que vai ser no dia 23 de 11 a 27 de 11 de 2020, tá? A loja está em descontaço. Então, tudo está com desconto. Além desse kit de tratamento maravilhoso e cheiroso, tem também progressiva, botox e outras linhas de tratamento aí, tá? para o seu cabelo. Então, corre lá no site da MyFill, que é esse aqui que aparece. E vai lá garantir o seu produto antes do Natal, porque a gente sabe como é os correios, né? Os correios, pela misericórdia. Mas se você não está inscrito nesse canal, por que você ainda não está inscrito nesse canal? Se inscreve nesse canal, dê like, compartilhe. E se não me segue no Instagram, esse aqui é o meu Insta, tá? Vai lá que você sabe tudo em primeira mão. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse kit maravilhoso aí, tá? Eu sei que eu já montei o meu cromograma, vou trazer vídeo para vocês, certo? Mas a gente intercala. Chegou o tratamento aqui em casa, a gente vai usar, né? E chegou, eu já peguei, já lavei o cabelo, eu ia fazer uma outra resenha, eu ia trazer uma outra coisa para vocês. Mas aí, amor, chegou produto novo aqui em casa, a gente pegou, foi... Não, eu vou testar, porque hoje é dia de nutrição e eu vou lá no Cresce Nutri. Que é esta linha aqui, tá? Que ajuda a auxiliar o crescimento dos seus fios. Lá no site tem o kit completo de shampoo, condicionador e máscara da linha Cresce Nutri. Todos esses aqui tem o kit completo, tá, gente? Essa aqui é a máscara, ela tem 250 gramas, certo? E ela é uma máscara para cabelos fracos e desnutridos. Gente, meu cabelo estava desnutrido, né? Estava desnutrido. Complexo de aminoácidos e série... Espera aí, série sina e biotina. Olha, não complica a minha língua, não, tá? Vamos lá. O Cresce Nutri, efeito surpreendente, nutrição completa para os cabelos, saúde, força, vitalidade, reposição de vitaminas e auxilia ainda no crescimento. Olha que delícia, você vai estar fazendo o seu programa lá na sua nutrição com um produto que auxilia no crescimento do cabelo, que eu sei que é o que vocês mais querem, tá? Gente, esse produto é sensacional. Como eu falei a vocês em relação ao cheiro, o produto cheiroso. É um cheiro, ai, tão agradável, dá vontade de passar no corpo. A máscara, ela é bem consistente, bem consistente mesmo, tá bom? É um mousse maravilhoso que você consegue espalhar em todo o cabelo com maior facilidade. Eu lavei meu cabelo com shampoo, deixei agir por aproximadamente umas... O shampoo não, tá, gente? Lavei meu cabelo com shampoo, eu tô doida. Lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água na toalha, Passei a máscara, mércia a mércia e deixei agir por aproximadamente uns 10 minutinhos. Logo no enxágue, você já vê já este cabelo desmaiar na sua mão, tá? É uma sensação tão gostosa de ver aquele cabelo bem macio assim na sua mão. Sabe, não é pra quem tem cabelo ressecado? Ver aquele cabelo macio, sedoso, cheiroso na sua mão, ai, é uma delícia. É sensacional. Resultado é um cabelo bem... Brilhoso, olha. Minhas pontas agradecem, né? A gente começa aí a recuperar as pontas depois de um corte. Cabelo bem cheiroso, bem hidratado, bem alinhado. Gente, eu... Que Botox é aquele, né? Um dos Botox que mais me surpreendeu, que mais alisou meu cabelo foi da MyFuse, que foi o MyTox. Gente, eu tô amando, eu tô amando trabalhar com esse Botox. Esse Botox tá tendo um resultado excelente, tá? E o cabelo tá aqui, ó. Bem alinhadinho, bem nutrido, bem sedoso, bem brilhoso, bem hidratado. Que é isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta, né? Bom, gente, essa aqui é a máscara, como eu falei a vocês, tá? O kit é esse aqui. O kit completo aí do tratamento. Eu vou trazer resenha de todas as máscaras pra vocês. Tem o Renova Meu Cabelo, que é o Reconstrução. E tem também o Hidrata, tá? Hidrata Brilho, que é hidratação, tá? O tratamento deles aí. O Renova Meu Cabelo, eu tenho também o Levin, que é maravilhoso, tá? Tá acabando. MyFuse tá acabando. Eu tenho o Levin do Renova Meu Cabelo, que é sensacional. Tá? Eu tô usando muito esse Renova Meu Cabelo. Muito mesmo, tá? Quando eu falo muito, é muito mesmo. Eu só tô usando ele. Tanto em mim, quanto nas minhas clientes. É por isso que eu tô dizendo pra vocês que tá acabando. É sensacional. Facilita bastante na escovação. Deixa o cabelo bem macio. E é claro, né? Bem cheiroso, né? Então, esse aqui é o kit de tratamento. Pra você montar o seu comoderma capilar da MyFuse, tá bom? Essa aqui foi a primeira linha que eu usei. A Cresce Nutri, que é sensacional, gente. Logo no primeiro uso, eu já vi que o produto realmente é maravilhoso, tá? Gostei, aprovei e vim dar dica pra vocês. Vão lá no site. Como eu falei a vocês, o site está totalmente em descontarço, tá? Por causa da Black Friday aí. E os produtos são bem acessíveis. Por isso que eu gosto da marca, da empresa, tá? Porque os produtos são bem acessíveis. E são muito cheirosos. Ou como o gramba cheiroso. Dizem logo assim pra vocês. Vão lá, o site da MyFuse é esse aqui que aparece pra vocês, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Tudo bonitinho, certo? E aí? Já se inscreveu no canal? Ainda não, gente. Eu tenho que ficar pedindo em todo vídeo. Se inscreve nesse canal. Ativa esta bendita ceneta, tá bom? Compartilhe o vídeo. Dê like aí. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, que eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.